Bom dia, estamos começando mais um Mulheres Extraordinárias, a nossa última série de entrevistas aqui direto do Partage Norte Shopping, na super feira entre elas. E você vai acompanhar histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras do nosso estado. E agora eu recebo para uma conversa super legal, Tânia Norato, que é contadora, inclusive já foi nossa contadora, né? Muito boa, sim. E eu queria conversar um pouco com você, Tânia, porque assim, nesse período de pandemia, muitas mulheres, muitas empreendedoras passaram por momentos de muita dificuldade. E foi, a gente, até a minha produção conversou comigo, disse que você fez um trabalho especial nesse período para dar um suporte, para ajudar essas mulheres a não fecharem suas empresas. Foi isso mesmo? Sim, sim. Então, Rússi, a pandemia trouxe muitos desafios, né? Não só as máscaras, não só ficar dentro das nossas casas, né? E eu me vi, uma das coisas mais marcantes para mim foi que eu me vi um pouco psicóloga de todos os meus clientes, né? Então, assim, eles vinham com aquela demanda muito grande, tinha que fechar as empresas, tinha que pagar e não tinha isso. Então, o que foi que eu entendi naquele momento? Que eu tinha que sair um pouco mais do operacional da contabilidade e da estratégia para ela do que a gente pode fazer. Muitas dicas que eu dei para o meu cliente era que, realmente, assim, era real, ele precisava fazer uma escolha do que pagar. Sim. E, às vezes, o empresário, na maioria das vezes, o empresário pequeno, ele é desafiado a querer sempre honrar os compromissos dele. Então, assim, a gente dava estratégia do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que escolher os pagamentos. Era real. Na pandemia, nós tivemos que escolher como pagar. Até a questão imperou muito a lei da sobrevivência. Sim, sim. Então, assim, não era mais só o fisco que eu tinha que escolher não pagar. Eu também tinha que escolher, naquele mês, qual dos meus funcionários, como é que eu vou pagar meus funcionários. Era real essa situação, né? Até sair toda a medida que o governo viu para ajudar as empresas. Nesse período da pandemia, né? Tiveram dois movimentos. Aquele movimento das empresas que não estavam preparadas e acabaram fechando suas portas. Mas também houve o outro movimento de mulheres, principalmente, como a gente está aqui numa feira de mulheres empreendedoras, né? E a gente é o programa Mulheres Extraordinárias, então a gente sempre puxa a sardinha para as mulheres. Sim, sim, com certeza. Mas, assim, também houve aquele movimento de mulheres que se viram desempregadas, por exemplo, e de uma hora para outra buscaram identificar um talento. Às vezes ela trabalhava com carteira assinada em alguma empresa e daqui a pouco ficou desempregada e se lembrou que ela fazia um bolo maravilhoso, por exemplo. E aí começou a empreender muitas empresas de alimentação, né? De, vamos dizer, que a gente fala assim, de fundo, de quintal mesmo, de dentro da cozinha, de casa, surgiram. Então, eu queria perguntar a você, assim, qual a importância do papel do contador nesse início? Porque, às vezes, o que acontece? Uma pessoa está começando uma empresa pequena, ela diz, ah, a empresa só sou eu. Eu não preciso regularizar essa empresa, eu não preciso ter um contador, é muito caro, eu não preciso de um contador para poder me ajudar em nada. Eu queria que você falasse aqui justamente qual é essa importância de, no começo, da montagem de um negócio, de uma pequena empreendedora, mesmo que seja aquela nano empreendedora, que às vezes talvez tenha dificuldade até de estruturar o meio, por exemplo. Qual é a importância de um contador numa hora dessa? Então, Rose, eu tive um caso tremendo, né? Que marcou muito, muito. Na pandemia, uma amiga minha que tinha um MEI me procurou. Ela tinha estourado o limite do MEI e ela nem sabia. Mas, na pandemia, ela saiu de um faturamento X para Y, muito, 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 de uma maneira muito, assim, radical. E ela chegou, assim, desesperada e a gente teve que fazer toda uma estratégia para mudar aquela empresa. Inclusive, ela já chegou a vender até para fora do país. Inclusive, para aqui na feira, né? Inclusive, assim, porque com a questão da pandemia, o delivery, o e-commerce, que cresceu muito, assim, expandiu. Para muitas pessoas a pandemia foi ruim, que não estava preparada para esse momento. Mas, para outras pessoas, abriu um leque de oportunidades, né? Então, a gente tem o MEI aí. O MEI, assim, ele cresceu de uma maneira gigante. Eu sou apaixonada pelos MEI, tá, Rose? Porque, assim, são negócios com potenciais gigantes, tá? Que eu nem, que às vezes parecem tão pequenininhos, mas são coisas muito grandes. Milhões de pequenos empresários, né? Milhões, milhões. E eu costumo até dizer que são eles que sustentam o país, não as megas empresas, porque são muitos pequenos. Então, o que eu oriento muito para o cliente que está começando? Olha, você precisa ter um contador, pelo menos, para o começo, mesmo que seja o MEI, para orientar você a separar, Rose, as contas, tá? Porque a gente tem uma criatividade gigante brasileira, a gente faz negócio em uma velocidade gigante. Então, se você não faz a sua precificação ali, se você não coloca o imposto, o lucro, quando você crescer, você não tem como aumentar assim. A gente fala, justamente, estruturar o alicerce. Sim, você ter um MEI não quer dizer que você não precisa do contador, não precisa tirar nota, não quer dizer que você não precisa de ter uma organização para a sua gestão. Isso é gritante, o pequeno entender que precisa de gestão. E mesmo que você não tenha condição, por exemplo, de manter um contador durante todo o ano, mas na abertura de uma empresa, nas estratégias de como lidar com o seu negócio, é extremamente importante. Eu acho essencial, por quê? Ele vai dizer, por exemplo, eu me deparo com N pessoas com MEI, que elas dizem assim, eu pergunto, aonde você está colocando o seu dinheiro? Já abriu o CNPJ? Não, na pessoa física, não faz isso, porque assim, eles vão ser as futuras empresas grandes, indiscutivelmente, porque assim, a velocidade que nasce MEI é gigante. Mas também, a gente tem uma pesquisa aí que também morre muito rápido, exatamente porque há uma confusão aí das pessoas. Pessoa física e pessoa jurídica, não sabe onde termina você e onde começa a empresa. E aí também há uma distorção, você muda o patrimônio da pessoa física muito rápido, a empresa não consegue acompanhar. Então assim, há uma necessidade de uma educação do empresário. Empreender no Brasil é muito lindo e muito gigante, mas não podemos esquecer que um empreendedor ou uma empreendedora, ela precisa ter gestão de negócio. E muitas vezes, Rose, a gestão também começa aqui na cabeça. É, porque assim, não basta só a gente ter o sonho, né? Sim, não basta. A gente pode ter o sonho, mas a gente tem que tão unir aí, eu falo muito, né, a junção do yin, do yang, do masculino e feminino, do emocional e o racional. Se a gente fica só no sonho, só no sonho, só no sonho e não estrutura esse sonho, esse sonho pode se transformar num pesadelo. Com certeza. E aí é muito importante que desde o começo, né, você que é mulher empreendedora, mesmo pequenininha, porque você acha assim, ah, eu sou muito pequenininha, não preciso disso. Isso. Mas você vai crescer, você tem que acreditar que você vai crescer. E pra isso, as estratégias, ter um contador, ter uma empresa organizada, trabalhar com gestão, é importante desde o começo. Tânia, eu queria agora pedir pra você, todas as mulheres que passam por aqui tiram uma carta de mensagem. A gente fala que são os nossos golfinhos, você pode escolher qualquer uma. Ah, eu adoro mexer em cartas, sim. Qualquer uma aí pra você, você quer que eu leia ou você lê? Leia pra mim, por favor. Muitas vezes deixamos de viver com medo de perder. Tudo a ver com o que a gente falou, né, Rose? Então, assim, a gente tem que, realmente, eu acho que faz todo sentido, né, essa carta. Você tem que ter a coragem, né, porque a vida é isso mesmo, a vida tem altos e baixos. Claro que se você faz, eu escutei muito, inclusive de Cris Arcângelo, que eu participei com ela, do Imersão em São Paulo, ela disse o seguinte, o sucesso está nos bons acordos que você faz. Se você firma bons acordos, se tudo fica bem direitinho, o sucesso é quase certo. É inevitável. É inevitável. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, Mulheres Extraordinárias, né, muito feliz de tê-la aqui. E você continue aí ajudando outras mulheres. Sim, coloco a disposição, sempre que precisar, pra esclarecer, só passa um direto ali pra mim, que eu falo sim, com certeza. Eu tenho um bom prazer, porque eu sou apaixonada por contabilidade, e pra mulher parece que fica mais importante ainda. A gente parece que está nessa rede de ajuda, né, eu acho muito importante. Mulheres que ajudam mulheres. Sim, sim. A gente está aqui pra transformar... De uma maneira sustentável, porque eu acho que esse é o grande X. crescer com essa saúde nos seus negócios. Então, qualquer coisa é só me ligar. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. E agora, no Mulheres Extraordinárias, eu recebo Ana Poderosa. Ana Poderosa, que é mentora de mulheres, trabalha autoestima das mulheres. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres Extraordinárias. Bom dia, muito feliz por estar participando de um programa tão importante, onde mulheres poderosas estão sempre aparecendo. A gente teve a oportunidade de nos conhecermos, né, numa formação de barra de axis, e de lá pra cá a gente se cruza de vez em quando. E eu estava aqui, vi que você deu uma palestra pra mulheres aqui, a questão do empoderamento, da autoestima. Então, como é que você vê esse seu trabalho, a importância desse seu trabalho junto às mulheres, inclusive numa feira como essa, Ana? Essa história começou quando eu fiz uma formação em coach, que o meu mentor perguntou assim, você gosta de trabalhar com o quê? Aí eu disse, com mulheres. E ele disse, por que você quer trabalhar com mulheres? Eu disse, eu não entendo por que as mulheres complicam tanto, porque eu já nasci linda. E elas são difíceis, elas só botam defeito. Aí ele disse, o que você acha que é? Aí eu disse, eu acho que essa mulherada está precisando de ajuda pra ele levar a autoestima. Aí ele me puxou no cantinho e disse assim, rapaz, com autoestima, pô, tu fica rica. Aí eu, tô dentro. E aí, realmente, desde 2015 eu fiz essa formação. E eu comecei, aí eu criei um workshop aqui em Natal. A arte de ser poderosa e sensual. Nisso, esse meu mentor, toda vez que tinha live, ele dizia assim, quem pode Natal, faça um workshop com Ana, ela é poderosa. E eu fiquei conhecida nacionalmente. Como Ana Apoderosa. Apoderosa. Aí passou-se. Eu sempre na pegada autoestima feminina. Hoje em dia eu já vou autoestima da mulher empreendedora. Porque eu tô vendo que as empreendedoras estão precisando de levar autoestima. Já nichei mais ainda. E assim, fui escrevendo capítulos de livro, fui fazendo programa de TV, sempre pensando na autoestima da mulher. Porque a gente já nasceu linda, gente. A gente vai pro espelho de manhã cedo, a gente já vai agradecendo. A gente já tem tanto desafio pela frente. É. Tá na hora de descomplicar, né? É. Olha, esse negócio, não é guerreira não, é bonita mesmo. Acabou-se. Porque a guerreira cansa. É, essa história de guerreira tem que estar sempre na luta, né? Então, às vezes, você falou uma coisa interessante agora, que a palavra, ela tem poder, né? É. Então, assim, se a gente usa aí a questão, vamos colocar pela neurolinguística, né? Essa questão de você usar sempre palavras de luta, de guerra, não sei o que, a sua vida vai se direcionar pra isso, né? E baixa frequência. Então, assim, eu sou muito ligada à energia, eu estudo mecânica quântica. Então, assim, isso é muito ligada, isso é muito abençoada. Além da atração, pra mim, funciona normalmente. Pra ter uma ideia, eu acho que eu já ganhei uns três caras. Mas eu já vou pegar essa mentoria pra mim, entendeu? Porque eu tô achando que, além de extraordinária, eu preciso me tornar extraordinária, é poderosa. Olha, eu tava brincando, eu não dou uma voltinha nesse instante, porque eu não ganho nem que seja uma caneta. Olha, onde eu tô, o povo tá dando brinde. Aí o pessoal diz, mas por quê? Eu digo, porque eu sou bonita, só pode. Mas é porque eu trabalho essa questão da energia. Quando eu subo num palco desse, gente, tem muito estudo por trás. Porque eu quero dar o melhor e ajudar. Eu mudei a minha palestra dessa feira, porque eu senti a necessidade de trabalhar. O empoderamento da mulher empreendedora, mas falar da energia. Vamos ressignificar e vamos trabalhar pensamento, ampliar. A física quântica mesmo fala, né? Onde você coloca o foco, onde se amplia. Então, se você olha aí pro negativo, vai ser o negativo que vai ser ampliado. Se você coloca, olha, tem um olhar pro positivo, você vai aumentar o positivo também, né? Então, assim, por exemplo, no momento de crise, vai ter aqueles que vão estar lá, ó, céus, ó, vida, é crise, é crise, é crise. E vão ter pessoas, vão ter mulheres empreendedoras que vão ver a crise como uma oportunidade de negócio. Porque onde tem dor, existe também uma necessidade de cura. Então, onde tem uma dificuldade, tem uma solução. E a solução pode virar uma oportunidade de negócio. Exatamente. Ó, eu vi aqui a Natal pela Rede Mulheres que Decide, que é uma escola de empreendedorismo feminino. Estou com o stand ali, falando de livro, essas coisas. Mas eu, automaticamente, eu já senti essa energia. Desde antes de ontem que eu trabalho nos stands. Eu chego lá nas mulheres e aí, ah, não sei o que. Eu digo, ah, não, minha gente falou assim, ó, vai ficar pobre. Escolha, modifica. Por que tem stand que estão vendendo? As pessoas estão com a energia elevada. As que acham que não vão vender, não vão vender. Porque você escolha. Quando você acorda, você vai para o espelho, você já tem que estar agradecendo. Agradecendo as coisas boas. Não se pede, se agradece. Então, assim, eu falo de empreendedorismo feminino, mas eu também falo da questão da autoestima. Mas eu vejo necessidade da energia. E aí a gente, por isso que eu sou consteladora familiar, porque eu não aguento mais. Aí você falou agora de constelação familiar, da questão sistêmica. Que aí coloca relacionamentos com, pelo menos com o pai e com a mãe, que interferem diretamente também, né? No sucesso, no profissional. Tá com problema com o pai, com a mãe, tá sem dinheiro. Exatamente. Vamos consertar? E você trouxe um livro, Ana, também, você está no estande aqui, você está falando que trouxe, que representa a rede de mulheres que decidem. O estande está com o que aqui? Bom, a escola Rede Mulheres que Decide, ela trabalha em empreendedorismo feminino. E como é que começou essa rede? Um dia, em 2013, umas oito mulheres fizeram um curso de coaching e foram trabalhar a questão de empreender. Cada uma vendia uma coisa. E uma delas disse assim, rapaz, por que a gente não se junta e pensa melhor como uma ajuda a outra? Nesse programa, a gente já tem mais de 40 mil mulheres. Começou em 2013, 2018, a Tabata, por problemas pessoais, entregou a rede para a Priscilia Queiroz, que é uma mentora top internacional que a gente tem aqui no Brasil. E a rede só faz crescer. E para crescer, sozinha, ninguém cresce, gente. A gente precisa ter outras pessoas. Ela ampliou para, tipo, franquias. E eu fiz um curso na rede. Exatamente na pandemia, em 2020. Eu montei uma empresa, porque eu era servidora pública, né? E aposentei. Monto uma empresa. Em março de 2020, veio a pandemia. Aí lá veio, ou você chora ou eu venho de leixo. Aí a minha amiga disse, você agora pode ser uma mulher decidida. Eu disse, mulher, como é que eu vou ir para São Paulo fazer o curso? São oito semanas. Eu tinha que ir e vir. Ela disse, não, é online. Agora, eu digo, Deus, obrigado pela pandemia. Agora eu posso ser uma mulher decidida. Porque facilitou, né? Facilitou. Não, aí passou a ser online. Bom, eu fiz o curso, eu e outras empreendedoras. Quando terminou, Priscila Queiroz, que é uma mulher poderosíssima, disse, vem cá, você tem umas pegadas diferentes. E me fez uma entrevista. Gente, eu pensava que era uma conversa. Deixa que eu estava sendo avaliada para ser uma franqueada da rede, e no caso, Rio Grande do Norte. Então, você tem a franquia da Rio Mulheres que Decide. Eu sou uma das líderes. E essa escola, ela tem várias líderes em vários lugares do Brasil. E tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, porque a intenção da gente é o mundo, sabe? E o que é que a gente quer alcançar? Essa mulher empreendedora de pequenos negócios. Porque ela, quando ela vai empreender, às vezes ela vai pela dor, não é por amor. Entendeu? E também, a gente sempre fala que, às vezes é um voo solo, não tem apoio da família, não tem apoio do companheiro, às vezes, não tem apoio de nada, né? Mas eu tenho uma história bonita de mulher empreendedora, quando ela é poderosa. Estava eu em Brasília, num ponte de ônibus, e tinha uma mulher com um balaio vendendo amendoim. Eu não gosto de conversar, comecei a conversar com a mulher, né? Aí a pergunta, como uma mulher empreendedora de uma escola de empreendedorismo, e eu perguntei, e aí, isso daí dá pra sustentar a família? Como é que é a questão? Ela disse, olha, dá bem. Aí eu disse, legal, pensando, vendendo amendoim num tabuleiro num ônibus. Eu disse, como é que funciona? Aí a gente vê que lição vem de qualquer pessoa. Essa mulher disse assim, numa semana, primeiro a profissão é marreteira, quem vende coisa dentro de ônibus. Como marreteira, uma semana eu vendo amendoim, bala, pirulito. Certo. Segunda semana, eu vendo tiara, grampo de cabelo, alguma coisa. Na terceira semana, eu vendo acessório de celular. Aí eu olhando pra moça, eu disse, me explica aí. Essa diversidade de produto é por quê? Aí veio a lição, ela disse, porque como eu faço a mesma linha de ônibus, o meu cliente, ele compra bala nessa semana. Se eu passar três semanas vendendo bala, ele não quer nem olhar pra minha cara. Aí na outra semana eu vendo a tiara. Na terceira semana eu vendo, porque é o mesmo cliente, comprando produtos diferentes. Aí eu disse, meu Deus, isso é logística, isso é planejamento, parabéns. Mas aí a professora, né? Eu disse assim, você sabia que você é empreendedora? Não, eu sou marreteira. Sou vendedora, marreteira. Eu digo, não, mulher, tu é empreendedora. Você faz a diferença na economia do Brasil. São mulheres como nós, de pequenos negócios que mobilizam essa economia. Ela disse, é mesmo? Eu disse, é mesmo. Faço o meio e vá lá no Sebrae. Já dei as outras aulas, né? Aí essa mulher entra no ônibus. Eu entro no ônibus. Gente, eu choro quando eu falo, porque eu me emociono. A importância da gente, quando a gente ajuda mulheres. Quando ela entrou no ônibus, eu passei, sentei e ela ficou lá na frente. Ela disse, eu vendo produtos, sou marreteira vendo produtos. São vendas como essa que eu, como mulher empreendedora, mobilizo a economia do país. O que você falou com ela, já trabalhou a autoestima dela. Ela se apropriou. Ela pensa na mulher poderosa. Que bom. Eu acho que é isso assim, que tanto mulheres que decidem, mulheres extraordinárias. Nós que propagamos a importância das mulheres na economia. A gente busca fazer a diferença. E o que nos motiva é justamente essa transformação. Que a gente pode ajudar. E como você falou também, as pequenas empresárias, as pequenas empreendedoras. Até as nano empreendedoras, que às vezes não tem nenhum dinheiro nem de pagar um MEI, por exemplo. Mas como ajudar essas mulheres a crescerem e acreditarem nos seus sonhos e irem atrás e lutarem conseguindo. Eu trabalho a consciência da importância de um contador. Tenha um contador para legalizar o seu negócio. Ah, porque paga de mulher. Tudo se paga. Preste atenção. Isso é investimento. Sim, com certeza. E são assim, são coisas simples que a gente empodera uma mulher empreendedora. Você sabe o que é que mulher empreendedora fala? Eu tenho uma lojinha e um negocinho. Você já viu algum homem dizer que tem oficininha? Não, é. Ou então, porque mulher, agora assim, eu comprei essa roupinha numa promoção, não é? A mulher também não gosta de dizer que comprou numa roupinha barata, num desconto, não sei o que, né? Tudo assim, diminuindo, né? Não, não tem, não. Eu digo, mulher, você tem uma loja no shopping. Preste atenção. Se tem uma banca, é uma banca, não é uma banquinha. É uma banquinha, não é inha, não. Eu faço campanha, diga não ao inha. Ótimo, adorei. Então vou aqui no Mulheres Extraordinárias propagar também o fim do inha, né? Da lojinha, da banquinha, do negocinho. É tudo não. É tudo extraordinário. É. Tudo extraordinário. São essas coisas. Eu quero agradecer bastante. E esse livro foi escrito por várias mulheres que fazem parte da rede Mulheres que Decidem. E a questão é, decide liderar. E eu escrevi um capítulo. Qual o meu desafio? Liderar depois dos 60 anos como empreendedora. Porque até então era fácil eu ser presidente disso, diretor do CNQ, como servidora pública. Agora, liderar depois dos 60. É se reinventar, né? Empreendendo, minha filha, eu preciso. Porque é muito chão aí pela frente. Mas eu queria, assim, mas queria lhe parabenizar, porque você sempre, desde o primeiro dia que eu lhe conheci, é sempre essa alegria, essa vitalidade, né? Que você continue aí levando essa autoestima. Mas antes de você terminar aqui, todas as mulheres que passam por aqui tiram uma dessas cartinhas sistêmicas, assim, de gol, os golfinhos que a gente fala. Tira o seu golfinho do mar aí, né? A sua cartinha do mar. Adoro. Pra ver o que é que vai sair, o que é que a gente vai... Não, 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 não. Caiu foi o livro. Quem tem sonhos, tem motivação para crescer e viver de verdade. Acredite, lute e realize. A minha cara. Essa é a Ana poderosa, né? Isso é a minha cara. A minha verdade. Pois é. Acredite em você. Faça. Tudo é possível. E tem mais. Deus deu a mudança para todos nós, gente. Não deu só para um, não. Pare de achar que só alguns têm direito. Não, tem para todo mundo. Eu tive semana passada uma imersão em São Paulo e até um dos speakers que estava lá, um CEO de uma grande empresa, ele falou assim, olha, se eu perdesse tudo hoje, ficasse sem nenhum dinheiro, eu fosse morar debaixo da ponte, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos eu teria construído uma riqueza novamente. Porque a minha visão é olhar para crescimento. Então é bem isso, né? A gente também mudar a chave, a gente buscar crescimento, acreditar nos nossos sonhos e fazer os nossos sonhos acontecerem. Porque às vezes também a gente fica lá só, a pessoa sonha, 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 sonha e não executa. Então assim, sem executar, as coisas também não acontecem, né? Então que você continue aí levando essa sua energia para as mulheres, para onde você for, né? E que as mulheres empreendedoras precisam de você aprender a ser poderosa com Ana Poderosa. Muito obrigada, Vila. A gratidão. E para terminar mais um programa aqui, Mulheres Extraordinárias, vou tirar uma cartinha de sabedoria aqui. Essa aqui diz o seguinte, a impossibilidade de mudar uma situação nos desafia a mudarmos a nós mesmos. Então, para você que está nos assistindo agora, né? Às vezes você pode estar vivendo alguma situação que você diz, ah, imagina que ela não tem solução. Mas sempre para a gente poder lidar com algum conflito, algum desafio externo, a gente tem que se fortalecer internamente. Às vezes a gente precisa mudar algo dentro da gente, mudar algum padrão limitante que a gente é acostumado a seguir, para que a gente tenha força para lidar com esses desafios externos. Então, fica para você aqui que a gente precisa se desafiar, principalmente desafiar a si mesmo. Então, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo Mulheres Extraordinárias. TV Ponta Negra Potiguar, como você!